Pré-dois! Olá, alunos! Você pode fazer um coração? Eu te amo e te esqueço, alunos! Como você está hoje? Vocês estão felizes? Se você está feliz, 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 clapa com as mãos! Se você está feliz, 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 clapa com as mãos! Você está feliz hoje? Ou você está feliz? Se você está feliz, 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 stomp seus pés! Se você está feliz, 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 diz não! Oh, não! If you're scary, scary, scary Say oh no Oh no Sleepy Are you guys sleepy today? If you're sleepy, sleepy, sleepy Take a nap If you're sleepy, sleepy, sleepy Take a nap Hello Are you guys sleepy now? Now, what time is it? Is it day or night? Is it day? It's time to say hello, good morning, good afternoon Day During the day, when we look at the sky, what can we see? We can see clouds Look, these are clouds Yes? We can see the sun But now, it's time to sleep It's night time Look, night Day Night Can you repeat, please? Day Night Excellent During the night, what can we see in the sky? Can we see stars? Yes At the night, okay? Stars Can you repeat, please? Star Great Star During the night During the night During the night Can we see the moon? Yes We can see the moon Can you repeat? Moon Excellent So, there are stars So, there are stars and moon during the night And in what planet do we live? We live in the sun? No Look This is our planet This is earth Can you repeat, please, students? Earth Yes So, now, para dois Let's listen, Miss Carol And repeat, please Repeat Solar system Earth Star Moon Very good Day And Night Yes Very good Para dois You guys are great Great job Bye Bye Goodbye Bye Bye, students Olá, gente Tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje Nós relembramos muitas coisas legais Nós relembramos dia A noite Lua Estrelas Ok? E a nossa missão de hoje Será eles assistirem um vídeo sobre isso tudo Muito legal Muito divertido o vídeo Entusiasme, gente Eles a cantarem A participarem do vídeo A apontarem o conteúdo aprendido Tá bom? Tchau, tchau, gente Bom dia Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Obrigado.